Oi gente, tudo bom? Eu sou a Mussinha e hoje eu vou te ensinar a fazer um bolo de banana com algumas castanhas tem também umas gotas de chocolate, ele é fácil de fazer, você pode adaptar de várias formas que eu vou te explicar ao longo do vídeo, você vai amar, o cheiro desse bolo é surreal já começa pré-aquecendo o seu forno a 180 graus celsius e deixa o forno ligado por pelo menos 10 minutos coloca em uma tigela grande uma banana nanica amassada, eu usei uma banana bem madura para o meu bolo ficar bem docinho 40 ml de óleo, qualquer óleo, 200 ml de água mistura tudo 3 quartos de xícara de açúcar, eu estou usando o açúcar mascavo, mas você pode usar o açúcar refinado, demerara, cristal, açúcar de coco também fica muito bom 2 xícaras de farinha de trigo, por uma versão sem glúten você pode usar ao invés de 2 xícaras de farinha de trigo 1 xícara e meia de farinha de arroz e meia xícara de polvilho doce 1 xícara de aveia em flocos, 1 colher de sopa de fermento em pó, mistura tudo e aí finaliza com as oleaginosas que você tiver fácil aí na sua casa, eu estou usando castanhas do Pará e amêndoas picadas só 1 quarto de xícara de cada, só um pouquinho mesmo, você pode pôr uma pasta se você quiser também eu estou com uma assadeira untada com um pouco de spray para untar despeja sua massa na assadeira e aí pegue um pouco de chocolate picado ou então gotas de chocolate e espalha bem no meio da sua massa com uma colher afunda um pouquinho e joga um pouco de massa por cima a gente quer ter realmente um pedaço de chocolate bem no topo da nossa massa, fica delicioso só levar para o seu forno por 35 minutos ou até você perceber que ele já está bem douradinho em volta se você está gostando desse vídeo deixa o seu joinha, compartilha também lá nas outras redes sociais se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações porque aí o youtube sempre vai te avisar quando eu colocar um vídeo novo aqui no canal pergunta, você é do time que ama uva passa ou odeia uvas passas? eu já fui do time que odeia, hoje em dia eu amo e eu ia colocar uva passa nesse bolo, mas acabaram as minhas então enfim, mas o que você gosta ou o que você não gosta, comenta pra mim e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal O sabor da banana na massa A textura das oleaginosas Um pedacinho de chocolate em cima Sério, é muito bom Faz me dizer o que você achou E a gente se vê na próxima Tchau